Esse vídeo se refere à divulgação de resultados obtidos com o projeto Síntese e investigação do potencial antiviral de derivados de fenilpropanoides naturais obtidos pela Estratégia de Hibridação Molecular, que foi apoiado financeiramente pela FAPMIG via edital de Demanda Universal de 2016. Dele participaram Diogo Carvalho, coordenador da proposta, além de outros professores e pós-graduandos. Além da Unifal, contou com a participação pontual da UFOP e UFMG. A proposta partiu da ideia de empregar a Estratégia de Hibridação Molecular de Fenilpropanoides e Heterociclos para obtenção de novos agentes antivirais. Partiu-se de achados que mostram que o fenilpropanoide eugenol tem atividade contra o herpes vírus e que heterociclos são sistemas estruturais comuns em todos os antivirais conhecidos. Dessa forma, as substâncias obtidas seriam avaliadas biologicamente na esperança de que fosse encontrada a potencialização do efeito biológico procurado. Dessa forma, foi obtida uma ampla coleção de substâncias com grande variedade estrutural. Infelizmente, nenhuma destas substâncias mostrou-se ativa como agente contra o herpes vírus. De modo a buscar valor para a rica coleção de substâncias obtidas, procurou-se investigar outras possíveis ações para essas substâncias, as quais poderiam ainda representar inovação em determinadas áreas. Assim, resultados importantes foram obtidos. Como descobertas inesperadas com o projeto, destacam-se novos agentes antifúngicos, como os híbridos benzoxazólicos e os glicosídeos aqui mostrados. Além disso, substâncias ativas contra o tripanossoma cruzi, como as cumarinas aqui representadas, e agentes ativos contra micobactérias patogênicas, como a classe de híbridos triazólicos mostradas. Todas essas descobertas foram publicadas em revistas de impacto. Finalmente, é importante frisar que com o apoio da FAPMIG, tivemos como produtos desse projeto 14 apresentações de trabalho em eventos, 4 artigos publicados, 4 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, e duas capacitações de pessoal técnico-administrativo. FAPMIG FAPMIG